Quantas vezes me debruçai para ti Escutei dentro de ti o marulhar da vida incontida que tu sentias Mas não sabias Quantas vezes me debruçai para ti Escutei dentro de ti Quantas vezes me debruçai para ti Escutei dentro de ti o marulhar da vida incontida que tu sentias Mas não sabias Como crescera e se fizera Assim baixinho fiz meu vizinho Eu fui aventura à tua altura Fui água, fui vento Fui alimento E fui fulgor, fui vigor Muito amor Aquela flor Que vi assim não pares no meu jardim O marulhar da vida incontida Que tu sentias Mas não sabias Como crescera e se fizera Cria-se Assim baixinho fiz meu vizinho E fui aventura à tua altura Fui água, fui vento, fui alimento e fui vigor Muito amor àquela flor Que vi assim no meu jardim Quantas vezes me debrucei para ti Escutei dentro de ti Uma arolada vida incontida que tu sentias Não sabias como crescera e se fizera Assim baixinho fiz-me vizinho e fui aventura da tua altura Fui água, fui vento, alimento, vigor Muito amor àquela flor que vi Assim no meu jardim Quantas vezes me abracei Para ti escutei dentro de ti Uma arolada vida incontida